Bom, bom dia a todos. Próxima quinta-feira nós vamos ter a Cúpula do Mercosul, em Bento Gonçalves, Vale dos Vinhedos. Será a primeira cúpula brasileira há muito tempo que feita fora de Brasília, e a primeira cúpula do Mercosul, salvo engano, no Rio Grande do Sul. Hoje eu tenho aqui comigo, à minha esquerda, o ministro Michel Aslanian, que é diretor do Departamento de Mercosul e Integração Regional. Eu sou o coordenador nacional brasileiro do Mercosul, e ele é o coordenador alterno. Tudo que eu não souber, vocês podem perguntar para ele, ele saberá, ou então aos colegas que estão sentados aqui à frente, das divisões, seja econômica ou política do Mercosul. Como eu estava dizendo, no dia 5 nós vamos ter a Cúpula do Presidencial do Mercosul. A Cúpula, ela marca o fim da presidência brasileira do Mercosul, que foi durante esse segundo semestre de 2019. É a ocasião em que serão apresentados os resultados do nosso trabalho, não só ao longo desse semestre, mas trabalho que já foi iniciado antes, em anos anteriores, ou no primeiro semestre desse ano. A Cúpula dos Presidentes, como vocês sabem, é precedida por, na véspera, reunião dos ministros, dos chanceleres, ministros das Relações Exteriores, dos países membros e associados do Mercosul. E nós, o Michel e eu, e toda a equipe negociadora brasileira, do Itamaraty e de outros ministérios, mas também dos outros países membros do Mercosul, nós chegamos antes, justamente para começar, reuniões já no nosso nível, e nível técnico, para fechar os acordos pendentes. Apesar de eu ser torcedor do Fluminense, eu tenho que dizer que essas reuniões do Mercosul e a Cúpula, elas são um pouco como o jogo do Flamengo e do River Plate. Tudo pode ser definido no último minuto. Então, nós negociamos até a última hora, antes dos ministros e dos presidentes chegarem, com o objetivo de atingir o maior número de acordos e resultados. Se vocês tiverem interesse depois, o Michel e eu e os colegas podemos dar informações detalhadas sobre o horário de início, exatamente o que está previsto em cada uma das reuniões, informações mais logísticas, quais serão os participantes, quem está confirmado, etc. Eu acho que eu poderia deixar isso para depois, para a sessão de perguntas, se vocês tiverem interesse nesse tipo de detalhe. Eu agora gostaria de dar um recado mais geral sobre essa cúpula. Acho que esse ano foi um ano muito bom para o Mercosul, um ano que começou de forma extraordinária no primeiro semestre, com a conclusão do acordo com a União Europeia, que não foi o único resultado da presidência argentina, mas é o que todos nós lembramos imediatamente. E nesse segundo semestre, eu acho que nós tivemos uma continuidade desse bom momento, com uma consonância, uma visão comum entre os quatro países do Mercosul. Trabalhamos muito de perto e de forma harmoniosa com os nossos colegas argentinos, paraguaios e uruguaios, o que nos permitiu chegar ao fim do ano, não só com mais um acordo fechado, dessa vez na presidência brasileira, que foi com a área europeia de livro comércio, também conhecida como EFTA. E nós avançamos numa série de negociações de temas econômicos e comerciais, mas não só, temas também que eu acho que tocam na vida das pessoas, que podem ser facilmente compreendidos por qualquer pessoa. Na área comercial, eu queria destacar que além de fechar o acordo com o outro bloco europeu, nós avançamos bem, com parceiros importantes, negociações em curso, com o Canadá, Coreia do Sul, Singapura, Líbano, e nós iniciamos contatos exploratórios para negociações futuras, com sócios como Indonésia, Vietnã, e essas conversas são as que permitem depois iniciar os estudos exploratórios e futuras negociações. Então, são importantes por si. Na área econômica e comercial, houve uma agenda também, digamos, intra-Mercosul, não só a agenda externa de negociações com países fora do bloco, mas negociações entre nós. A mais conhecida por todos vocês foi uma conversa, uma conversa sobre a tarifa externa comum do Mercosul, que era uma conversa que há muito tempo não era realizada, e eu acho que nós avançamos muito esse semestre, com trocas de informações técnicas, conceitos, e isso era uma prioridade para o Brasil, e nós estamos satisfeitos com o resultado. Evidentemente, o objetivo brasileiro teria sido já lançar uma reforma da TEC, mas é um tema complexo e que precisa de muita conversa e muita negociação. Então, nós estamos satisfeitos com o resultado dessas discussões. E há uma série de outros temas, alguns dos quais nós ainda estamos negociando, eu vou citar todos, depois, se vocês quiserem, eu diferencio entre os que já foram concluídos e os que ainda estão em negociação, mas eu queria dar uma espécie de... um horizonte, uma ideia dos temas que o Brasil colocou em cima da mesa ou deu continuidade, aos quais deu continuidade, que são importantes também em termos de comércio e ambiente econômico. estamos tentando finalizar um acordo de facilitação de comércio que vai além do acordo multilateral, do acordo concluído em Bale, da OMC. Concluímos, o Michel fará cinco à cabeça, ou a cinco à cabeça, se eu estiver falando a coisa errada, concluímos um acordo sobre operadores econômicos autorizados, que parece uma coisa meio obscura, mas que, para quem entende, é muito importante, que basicamente cria um canal acelerado para exportações e importações dentro do Mercosul, para operadores econômicos que têm um, digamos assim, é, exatamente, um selo de confiabilidade, que são considerados pelas alfândegas dos países como cumpridores das regras, então ganham um tratamento especial. Isso existe em vários outros blocos comerciais, em vários outros acordos comerciais, e é uma medida de facilitação também de comércio. Há outros acordos ou entendimentos aos quais nós chegamos que vão ter um impacto não só em termos econômicos e comerciais, mas para as pessoas, como eu disse. Então há entendimentos, por exemplo, sobre aceitação no futuro da assinatura digital de um país no outro país do Mercosul. Isso é um plano de trabalho, certo? Tem um outro nome, mas não é propriamente um acordo. Esse é um acordo. Reconhecimento muito. Ou seja, o objetivo é que, se o cidadão tem uma assinatura digital que é válida no Brasil, ela passará a ser válida nos outros países. Isso é um... facilita a vida das pessoas. Há dois acordos que têm a ver com as áreas de fronteira, que ainda estão em negociação. Estamos tentando fechar antes da cúpula presidencial. Um deles é sobre cooperação policial na região de fronteira. Para dar uma imagem bem gráfica do que isso significa, entre outras coisas, esse acordo tem a previsão de que, se a polícia brasileira estiver perseguindo um criminoso e o criminoso cruzar a fronteira, que a polícia pode continuar essa perseguição cruzando a fronteira também. Evidentemente que, a partir desse momento, tem que estar em cooperação com as autoridades policiais do país do Mercosul, onde estiver entrado. Mas é o tipo de... essa imagem para dar uma ideia do tipo de assunto que estamos falando. Há um outro acordo também, em fase de finalização, que esperamos concluir até a chegada dos presidentes, que tem a ver com permitir que as pessoas que vivem na região de fronteira possam ter acesso aos serviços do Estado de um lado ou de outro. Temas como saúde... A questão também da circulação, você ter canais facilitados para cruzar a fronteira. Então, toca em vários temas, saúde, educação, trabalho, questão dos sistemas de identificação. Eu acho que seria uma injustiça, com o Vale dos Vinhedos, eu esquecer de um tema importante econômico e comercial que eu pulei. Nós já concluímos, e vamos anunciar no Vale dos Vinhedos, a conclusão de um acordo de reconhecimento no Mercosul de indicações geográficas. Vocês se lembram da importância desse tema nas negociações com os europeus. Mas não fazia muito sentido nós termos um capítulo importante num acordo extra-regional sobre proteção de indicações geográficas e não ter isso entre os países do Mercosul. Então, por exemplo, a partir desse acordo, nós vamos ter protegido a indicação geográfica Vale dos Vinhedos, ou do queijo canastra, ou do café da Bahia. Tem mais? Cacau do sul da Bahia. Cacau do sul da Bahia. Café do Cerrado. Então, isso também é um... Intra-Mercosul. Sim. É para você garantir que uma determinada marca de valor seja respeitada dentro do bloco e você evite que alguém, sei lá, não quero dar o nome de um outro país, uma empresa de um outro país, use indevidamente uma marca que é uma marca de um dos países do Mercosul. Se essas são marcas já reconhecidas... Sim, sim. Eu imagino que sim. Eu proponho o seguinte, eu continuo aqui rapidamente a minha apresentação, depois eu passo a palavra para o ministro Michel, para ele lembrar tudo que eu esqueci, e depois a gente passa para uma sessão de perguntas, se vocês estiverem de acordo. Há outros temas que nós discutimos, como um plano de ação para combate à corrupção. Nós estamos trabalhando numa plataforma digital do Mercosul em temas de defesa do consumidor, para tentar facilitar que um consumidor possa também defender seus interesses nos outros países do Mercosul. fora esses temas, digamos assim, que são de interesse direto do cidadão e os temas econômicos e comerciais, eu salientaria uma agenda que já estava em curso durante a presidência brasileira, a Argentina, que continuou durante a presidência brasileira, e que vai ter que continuar na próxima do Paraguai, que é o processo de enxugamento do Mercosul. Aqueles que estiveram no meu briefing sobre a reunião de Santa Fé, eu mencionei isso, a ideia de você reduzir o número de órgãos, simplificar o trabalho, usar mais videoconferências para você reduzir custos, e você tentar fazer com que o Mercosul tenha somente as instâncias que são necessárias para o seu trabalho. Uma simplificação. Finalmente, nós vamos negociar com os nossos parceiros uma série de declarações presidenciais, como acontece normalmente nesse tipo de evento. Uma delas é sobre desenvolvimento sustentável, há uma outra sobre combate aos ilícitos no Mercosul, há uma muito interessante que diz respeito ao desenvolvimento conjunto do caminho das missões, um itinerário turístico, que inclui todos os países da região, uma maneira de você valorizar uma região turística que atravessa fronteiras e que pode ser um atrativo, sobretudo para turistas vindos de fora da região, e uma declaração sobre combate à corrupção no comércio exterior. Eu concluiria, antes de passar para o Michel Aslanian, diretor do Mercosul, dizendo que nós estamos muito satisfeitos, porque eu acho que o que nós tentamos trazer durante a presidência brasileira esse semestre foi um reflexo externo do que é a agenda interna brasileira, de aumento de competitividade. Os temas que nós colocamos em cima da mesa são temas de aumento de competitividade, abertura da economia, facilitação de negócios, redução de barreiras em termos de comércio e economia, em termos do resto da agenda do Mercosul, é uma agenda para facilitar a vida das pessoas, cidadãos do bloco, diminuir a burocracia, aumentar a cooperação, e, finalmente, a parte institucional, de tentar fazer o Mercosul mais enxuto. E, na nossa visão, é tentar trazer um pouco o Mercosul de volta às suas origens, o Mercosul que nós pensamos no início, que é um Mercosul que facilita, que traz resultados concretos para os países. Com isso, eu concluiria a minha apresentação e pergunto para o Michel e depois os outros colegas se eles querem complementar. Então, embaixador, eu só gostaria de ressaltar um aspecto que eu acho importante, sobre o impacto positivo da conclusão das negociações com a União Europeia, porque, com a União Europeia, o Mercosul avançou em vários temas em que ele ainda não tinha avançado no plano do Mercosul. Então, avançamos em termos de facilitação de comércio, indicações geográficas, em alguns temas, por exemplo, em serviços, nós avançamos em matéria de serviços financeiros, regula atividade de bancos e seguros, e agora também vamos aprovar um acordo na nossa presidência nessas matérias. Então, todos esses avanços que a gente fez com a União Europeia estão permitindo a gente recuperar o tempo perdido no plano da agenda interna intra-Mercosul. Acho que isso é importante. Um aspecto também em que houve avanços, ainda que não diretamente no plano do Mercosul, mas que poderá ter efeitos positivos para o Mercosul, isso é a questão automotiva, onde a gente assumiu o compromisso de liberalização com a União Europeia, e agora firmamos um acordo Brasil-Argentina, prevendo de forma automática e gradual a liberalização do comércio automotivo. A Argentina e Paraguai fecharam acordo, nós estamos avançando também com o Brasil-Paraguai nessa temática automotiva. Isso tudo cria uma dinâmica positiva para a gente adequar o setor automotivo ao Mercosul, à União Doaneira do Mercosul, que é uma das lacunas do processo de integração. Acho que esse efeito fecundo da mera conclusão da negociação com o acordo com a União Europeia é importante. Ou seja, ainda não está vigente, mas esse acordo tem produzido efeitos. O próprio maior dinamismo da nossa agenda externa também tem a ver com o fato de ter concluído um acordo com um grande parceiro do mundo do desenvolvimento. Ou seja, o passe do Mercosul, do Brasil, nas negociações internacionais aumentou. Isso gerou uma maior atratividade para o bloco. Ministro Michel e eu estamos à disposição para perguntas. Tudo bem? Bom dia. Bom dia a ambos. Luciana Amaral, repórter do UOL. Eu gostaria de saber, com a eleição do Alberto Fernandes na Argentina e as declarações que ele já deu em relação também a assessores, declarações de assessores deles em relação ao Mercosul e toda a tensão que a gente já viu entre ele e com o presidente Jair Bolsonaro, eu gostaria de saber qual a expectativa agora dos senhores para o papel da Argentina dentro do Mercosul. tem essa possibilidade de saída, é uma cogitação, como é que fica? Muito obrigado pela sua pergunta. Antes de responder, eu vou dizer que eu gostaria de concentrar as perguntas sobre a cúpula do Mercosul, dias 3, 4 e 5 de dezembro, em Bento Gonçalves, Vale dos Vinhedos. Mas, claro que eu estou aqui à disposição de vocês para responder todas as perguntas. A minha resposta para a sua pergunta é a seguinte. Eu, no meu nível, vou aguardar a definição das novas autoridades argentinas e vou aguardar o momento de sentar com as contrapartes argentinas e com os demais países do Mercosul. Não esqueça também que nós vamos ter, a partir de março, se não me engano, um novo governo no Uruguai. E vou sentar e vou conversar com eles. Eu imagino que, como qualquer país, a Argentina vai precisar, as novas autoridades vão precisar tomar pé de como está o Mercosul interno, tomar pé de como estão as negociações externas. Depois eu imagino que aí haverá espaço para nós sentarmos e conversarmos sobre todos os temas que estão em cima da mesa. Eu prefiro trabalhar com fatos, porque, no meu nível, essa é a minha função. Então, eu vou esperar para conversar com as pessoas. Quando eu vejo declarações, eu gosto muito de rock. Eu estava tentando me lembrar, não sei que disco que era, tem um disco, acho que é do guitarrista, dos Rolling Stones, que chama-se Talk is Cheap. Vamos falar, fala-se o que se quer falar. Mas a gente vai ter que trabalhar com a realidade. Obrigado. Bom dia, ministro. Aqui, Lisandra Paraguassu, da agência Reuters. Um pouco relacionado com essa questão da Argentina, mas é mais em relação à ATEC. Eu queria saber até que ponto avançou essa negociação e se vocês têm condições de dar hoje, com essas mudanças que vão acontecer nos governos do Mercosul, um prognóstico de quando isso pode se tornar realidade. Como o senhor mesmo disse, a intenção do Brasil já era chegar agora, numa mudança, mas é uma coisa complexa, não se chegou e agora tem uma mudança de governo. Você acha que tem um risco de voltar tudo a estacar zero ou se tem um cronograma para isso? E uma segunda pergunta mais básica, se vai algum representante da Bolívia para a cúpula e se tem na comitiva do presidente Macri, também tem, por acaso, algum representante do novo governo, já que eles tomam posse daqui a poucos dias. Aí do Uruguai também. Vou começar com as mais simples. A resposta à sua pergunta sobre Bolívia, sim. E a resposta à sua pergunta sobre novos governos, não. Então aí eu posso passar para a TEC. Não, a gente mandou convite, ainda não temos definição. Haverá representantes da Bolívia na reunião. Sim. Mas é o governo boliviano que tem que definir quem vai enviar. Nós somos a presidência pro tempo, é a nossa obrigação. Sim, nós demos ciência aos nossos sócios de como nós iríamos proceder e nós chegamos ao entendimento e ainda estamos conversando sobre a melhor maneira que o assunto funcione na cúpula. Mas eles sabem que foram convidadas as autoridades bolivianas. Não. Isso aí caberia aos presidentes dos países de apresentarem essa proposta. Só então seria examinada. Do meu conhecimento, não. Sobre a tarifa externa comum, o que eu diria é o seguinte. Primeiro, há muito tempo que não se conversava sobre o assunto. Uma discussão lançada pelo Brasil é muito necessária. Memória não me falha. 25 anos, é isso? Pois é. Está aqui o Daniel. O Daniel, que é o responsável pelo tema e vai contar para vocês tudo o que eu não vou responder. Está dizendo isso. 25 anos de TEC e nunca nos sentamos para fazer uma revisão. Long overdue. Então, mais do que razoável. Agora, é uma discussão que tem complexidade técnica e tem complexidade política. E tem complexidade política. Então, o que foi feito durante esse semestre, o que eu vou dizer a vocês é que o que foi feito durante esse semestre foi uma troca de informações, percepções e avaliações entre os quatro a respeito de um processo de revisão da TEC. Isso é o que eu diria. Hoje, eu acho que nós chegamos ao fim desse ano com maior clareza de quais são as posições dos governos, quais são os espaços, quais são as dificuldades. E, para não fugir da pergunta que me foi feita sobre a história da Argentina, eu não vou especular a respeito do que a Argentina, o novo governo, vai fazer. Eu, até o fim deste ano, ou até a cúpula, estou trabalhando com os colegas do governo Macri. Eu tenho a posição deles, ou indicações deles. A partir do dia 10 de dezembro, teremos uma nova administração na Argentina e nós vamos ter que sentar e conversar com os novos colegas. Mas, não creio que seja, como eu disse, não vejo nada de produtivo em especular em cima de declarações. Bom dia. Ricardo Della Coleta, da Folha de São Paulo. Tenho duas perguntas, embaixador. A primeira é sobre os acordos que estão sendo negociados. O senhor citou aí uma lista. Se existe a possibilidade de algum desses acordos ser anunciado na cúpula, no âmbito da cúpula, e especificamente a questão do acordo de livre comércio com o Líbano. Se existe a possibilidade que ele seja anunciado nessa cúpula agora, da semana que vem. E a segunda pergunta é sobre a questão da cobrança do imposto de importação de autopeças paraguaias, que, salvo engano, o Brasil, desde julho, não está cobrando a importação dessas autopeças paraguaias do regime de maquila. E se isso vai ser tratado no âmbito do Mercosul, se existe alguma previsão do governo brasileiro de quando esse imposto voltará a ser cobrado. Obrigado. Obrigado, Ricardo. A primeira pergunta que você fez, se eu entendi corretamente, a resposta é não. Não há previsão de anúncio de nenhum novo acordo com parceiro extra-regional. Como o ministro Michel disse, o que nós temos em curso no momento, que é da maior importância, é uma negociação Brasil-Paraguai sobre o regime automotivo. Se nós conseguíssemos concluir essa negociação a tempo da cúpula, depois de ter concluído com a Argentina e já tendo um acordo automotivo com o Uruguai, isso seria uma notícia realmente muito positiva para o bloco, porque depois só faltaria um chapéu, o Michel pode comentar um pouco mais isso, o Daniel, para nós trazermos para o Mercosul finalmente um dos setores que estava fora. Ainda faltam outros, como o açúcar, e o Mercosul tem uma série de outros buracos que precisam ser preenchidos, mas o automotivo seria um importante. Sobre esse do Paraguai, eu, francamente, não... ...peças faz parte dessa negociação, não é? Bem, então, em curso, negociações com o Paraguai sobre um acordo automotivo, Brasil-Paraguai, e esse tema do tratamento para autopeças está na agenda. Mas ainda a gente não tem uma... os pontos de aterrissagem ainda precisam ser definidos nessa negociação. É esse acordo automotivo que pode vir a São Paulo na... Exatamente. E o Brasil já mantém acordos com o Uruguai e a Argentina. Exatamente. Livre comércio com o Uruguai e a Argentina agora também um livre comércio automático. Agora, se fechar esses três, aí teria que se fazer um serviço de chapéu, isso, né? É, isso abre caminho para adequar o setor automotivo à União Duaneira. Você também tem acordos entre a Argentina e Paraguai, então, isso certamente vai facilitar o trabalho na presidência para o Atempo Paraguaia no tema automotivo. Eu acho que é importante ressaltar que esse tema automotivo, muito por conta dos avanços com a União Europeia, a gente, na nossa presidência, a gente convocou, pela primeira vez, depois de 15 anos, o Comitê Automotivo do Mercosul. Então, a conversa sobre o tratamento Mercosul do setor automotivo já começou em paralelo a essas discussões bilaterais. Então, é um tema que está realmente voltando a ganhar atração no Mercosul, e nessa dinâmica do externo, estimulando a agenda intra-Mercosul. Vocês devem aproveitar que nós temos aqui conosco dois especialistas do Mercosul, além do ministro Michel, está aqui conosco o conselheiro Daniel Nogueira Leitão, chefe da Divisão de Coordenação Econômica e Assuntos Comerciais do Mercosul, e o secretário Pedro Aurélio Fiorencio Cabral de Andrade, chefe da Divisão de Assuntos Políticos, Institucionais, Jurídicos e Sociais do Mercosul. Esses são os colegas que realmente trabalham os temas. Então, é a chance de vocês, se vocês tiverem perguntas realmente difíceis, vocês vão fazer os colegas que estão aqui. Sobre a questão da Bolívia, o representante viria, em razão da Bolívia, estar em processo de adesão ao Mercosul, é isso? Não. Não. Porque a Bolívia é um país associado ao Mercosul. Um país associado. Tá, perfeito. Normalmente participa das nossas reuniões todas e está em processo de acessão. Está errado? Está certo? É isso? Corrijam. Fala no microfone aqui, senão não vão ouvir. Só vão ouvir você se mexendo aí na frente. A Bolívia é um estado associado do Mercosul, é um dos mais antigos estados associados do Mercosul, mas, além disso, ela é também um estado em processo de adesão. Então, ela tem um status, em relação aos estados associados, ela tem um status um pouquinho diferente. Obrigado, Daniel. Eu vou esquecer a lista completa, mas isso, complementando o que o Daniel acaba de dizer, nós convidamos outros países que não participam de todas as reuniões. Você tem sessões que são só para os quatro, e Bolívia, e você tem sessões que incluem os associados, que incluem Chile, Peru, Colômbia, Guiana. Quem que eu esqueci? Equador. Sim, com exceção, evidentemente, da Venezuela. Não. Mais perguntas? Dúvidas? Não está confirmada ainda em que nível. Não, todos foram convidados. Todos foram convidados. Todos os presidentes dos países associados foram convidados. Não, nesse momento, me corrijam, eu tenho confirmados o presidente Macri, o presidente Abdo, a vice-presidente do Uruguai. Sim, questões de saúde, como vocês sabem. Eu entendo que temos a confirmação do chanceler do Chile. Essas são as autoridades. E da Guiana. No caso dos outros países, seriam representantes em outro nível, por enquanto. A chanceler. Eu queria saber o status de acordos que foram firmados em cúpulas anteriores, o acordo de compras governamentais, de facilitação de investimentos, saber em que está a gestão, se estão tramitando no Congresso, se já passaram na Câmara, se estão no Senado, esse tipo de coisa. E, sobre a TEC, só tenho um esclarecimento sobre a restituração da TEC. Eu tenho o entendimento de que, no início do ano, se almejava, isso foi declarado publicamente, se almejava chegar em dezembro já com alguma decisão, era superambicioso ter isso. Mas, em que momento, digamos, se jogou a toalha e viu que não dava? Foi pela complexidade técnica que se tomaria mais tempo? Ou se por que não conviria fazer isso há seis dias de uma troca de governo na Argentina, com outra posição, que a gente sabe também? Olha, sobre... Eu vou responder só a parte fácil, que é essa sua da TEC. Eu acho que a expressão julgar a toalha não... Eu preferiria usar uma outra expressão. Todos esses acordos e negociações, eles tomam tempo. Era, de fato, uma meta muito ambiciosa fechar até o fim do ano, que era o que nós teríamos preferido. Mas é preciso... Você tem que ter uma meta ambiciosa no início do ano para conseguir chegar o mais longe possível. Se você já começa com uma meta de que vamos só conversar... Então você tem que... O nosso papel como presidência, e é o papel de qualquer presidência pro tempo, é você imprimir um ritmo e imprimir pressão. Não necessariamente você vai chegar. Isso não se aplica só ao caso da TEC. Isso se aplica aos outros temas importantes que ainda estão em aberto e que nós vamos fazer o melhor possível, sempre no espírito construtivo e de cooperação com os outros países, para tentar fechar até o último dia. Agora, evidentemente, que o fato de você ter processos eleitorais em dois dos sócios, isso tem uma implicação. Mas eu preferiria considerar que foi um trabalho muito útil e produtivo. O Daniel me corrige, mas acho que a Corte de Facitação de Investimentos já foi aprovada no Congresso. O PCFI entrou em vigor... O PCFI entrou em vigor entre o Brasil e o Uruguai, agora em julho. O de compras está tramitando na Câmara dos Deputados. Eu acho... Não, porque... Tanto o PCFI, a Cooperação e Facilitação de Investimentos, quanto contratações públicas, tem cláusulas de vigência bilateral. Você não precisa esperar os quatro internalizarem para que passe a valer bilateralmente ou trilateralmente entre aqueles que internalizarem primeiro. E, no caso, o PCFI, que foi assinado em abril de 2017, ele já entrou em vigor entre o Brasil e o Uruguai, que foram os dois países que internalizaram primeiro. Compras está na Câmara, depois tem que ir para o Senado. e que eu saiba, nos outros países, eu acho que tem alguns que ainda nem sequer mandaram para o Congresso ainda. Mas eu teria... Depois eu posso te verificar. Uma vez assinado, sim. Sobre a TEC, eu acho importante... Quer dizer, nós vamos ter ainda uma reunião em Bento Gonçalves, do grupo, que está negociando. Então, não dá para prejulgar o resultado final. Mas a percepção de todos que participaram desse exercício é de que a gente tem uma base sólida e que é factível vislumbrar a conclusão desse processo no próximo semestre, na presidência paraguaia. Eu acho que isso é importante. E também uma visão muito clara de que a TEC, como o embaixador disse, 25 anos nunca sofreu um processo de revisão integral. de que ela precisa ser atualizada. Então, eu acho que... O calendário político efetivamente influenciou, mas acho que essa percepção de que a revisão da TEC é algo muito intrínseco ao trabalho do Mercosul, de avanço, de modernização e atualização da agenda do bloco, acho que isso é uma percepção muito clara. Oi, bom dia, senhores, tudo bom? Pedro, da Agência Brasil, tudo bem? O senhor citou brevemente a plataforma digital do Mercosul. Eu queria que o senhor elaborasse um pouquinho mais, falasse sobre a finalidade e os prazos. Obrigado. Esse aspecto do digital no que se refere à disputa de conflitos de consumidor, problemas de reclamações de consumidor junto a empresas, em relação a danos de produtos, isso, na realidade, é uma exportação de um modelo brasileiro da plataforma consumidor.gov.br, que é pela internet, pelo computador, o consumidor que tiver algum problema, ele pode fazer a reclamação, indicar qual é a empresa, e isso é um histórico muito positivo no Brasil, isso não se confunde com os processos administrativos de resolução de conflitos de consumidor com empresas, mas é uma plataforma adicional, digital. A gente já está avançando com a Argentina bilateralmente, o Uruguai já manifestou interesse. O que a gente procurou fazer com esse acordo é mercosulizar essa dinâmica bilateral, estabelecer uma ação programática para a difusão dessa plataforma, cada país vai adotá-la segundo suas necessidades, e depois uma previsão de convergência dessas plataformas, poder acumular experiências, compartilhar experiências na aplicação desse sistema. Então, eu acho que esse é um lado importante dos trabalhos da presidência, que é essa ênfase na agenda digital, que se manifesta aí, se manifesta nessa questão também do reconhecimento mútuo das assinaturas digitais, e, no próprio acordo de facitação, cada vez mais o objetivo é ter processos automatizados. Então, eu acho que há um fio condutor em todos esses temas. O Daniel quer acrescentar uma coisa? Só para acrescentar que essa plataforma, consumidor.gov.br, é operada pela Secretaria Nacional do Consumidor, Secretaria Nacional, é do Ministério de Defesa do Consumidor, exato, Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor, é do Ministério da Justiça. Só, perdão, até uma dúvida que ficou, então continuará sendo gerada, assim, cuidada pela Secretaria de Defesa do Consumidor? E a do Mercosul, quem é que, como é que ficaria exatamente essa dinâmica dos quatro países? Não, numa primeira etapa, o que vai acontecer é o compartilhamento de uma experiência exitosa no Brasil com o sócio. então é uma forma do Brasil exportar efeitos multiplicadores na região dessa experiência positiva. Então é um plano de ação, a futura convergência é algo a ser discutido mais à frente, então é um plano de ação para a criação dessa plataforma Mercosul, a partir dessas experiências bilaterais. As questões de defesa do consumidor, elas são discutidas no Mercosul no âmbito de um comitê técnico, que é o comitê técnico número 7 da Comissão de Comércio do Mercosul, onde essas instâncias de defesa do consumidor se reúnem. Aqui é a nossa Senacom e as entidades homólogas dos outros países. Então eles estão em constante, ao longo do ano eles vão se reunindo, eles têm várias iniciativas de cooperação, eles têm, por exemplo, a escola, eu acho que se chama escola do Mercosul de defesa do consumidor, onde existem cursos online sobre o assunto para capacitação de funcionários, etc. Então a gente tem várias iniciativas de cooperação e essa é mais uma delas, que é, inclusive, por manifestação de interesse dos outros estados partes, na experiência brasileira dessa plataforma consumidor.gov.br, de reproduzirem em seus próprios estruturas estatais, essa experiência que é considerada de sucesso e, como diz o ministro, eventualmente poder gerar um sistema comum para todo mundo, mas em uma etapa posterior. Bom dia, Eduardo Davis, Agência de Fé. Eu queria um pouco de agenda logística. Vento Gonçalves não tem aeroporto, enfim, os presidentes chegam onde? Llegam em Caxias, Porto Alegre, helicóptero, avião, terra, caminho da serra, enfim, um pouco de logística. Depois, terça-feira, vocês técnicos, quarta, chanceleres, quinta, presidente. Infelizmente, salvo erro meu, não temos aqui nenhum colega do cerimonial, que seria a pessoa ideal para responder alguma dessas perguntas que você acaba de fazer. Eu vou dar uma improvisada, espero não dizer bobagem. pelo que eu sei, ontem, por acaso, eu estive com o presidente, então eu sei que ele chega na véspera, dia 4 à noite. A reunião dos presidentes é só uma reunião de manhã, normalmente, como você sabe, essas reuniões são reuniões relativamente curtas, em que os presidentes já fazem as suas intervenções, depois assinam atos, eles vão ter um almoço. Há algumas atividades que são atividades culturais, na agenda, curtas, e o presidente terá outras atividades que não são necessariamente relacionadas com o Mercosul, e aí essas eu não tenho conhecimento para comentar. Indo do final para o início, na véspera, nós vamos ter, como eu disse, a reunião do Conselho, que são os ministros, e tem uma sessão que é só dos ministros dos países, parte depois de associados. Nesse mesmo dia, nós vamos ter reunião dos ministros de Economia e presidentes do Banco Central. No dia 3, é a reunião do Grupo Mercado Comum, que aí somos o Michel e eu, aqui o Daniel, o Pedro, é a reunião antes dos ministros, dos coordenadores nacionais, tentar fechar os temas. E no dia 2, aí nós temos o Fórum de Consulta e Consertação Política, que também é em nível de coordenador, e a comissão de comércio para o Daniel e o colega deles tentarem fechar alguns últimos temas. Como acontece sempre nessas cúpulas, além das reuniões previstas, depois haverá bilaterais, no caso, neste momento, eu ainda não tenho agenda de bilaterais nos níveis de presidentes e de ministros, mas é sempre uma oportunidade para conversas. eu não lembro agora, não sei se o Michel, os outros colegas lembram, além das reuniões dos ministros, acho que de noite tem um jantar entre os ministros, não é isso? Jantar ministro e almoço do presidente. Exatamente, jantar ministro e almoço do presidente. Sobre a sua pergunta logística, nós vamos chegar por Porto Alegre e vamos de carro. eu acredito que o presidente chegará no aeroporto mais próximo, que é o de Caxias, de Caxias até o local, eu não sei como é que ele irá. Esse detalhe eu não tenho. Você pode entrar em contato aqui com os colegas do cerimonial ou os colegas do cerimonial da presidência e eles podem te passar esse tipo de detalhe. Essa informação eu também não tenho. Outras perguntas? Perdão, só mais uma última. Os senhores falaram sobre o processo de enxugamento do Mercosul para reduzir custos. Eu gostaria de saber o que deve ser realmente, pode ser extinto, tem um prazo final para esse enxugamento, para esse processo e quanto que deve ser economizado? Eu vou deixar o ministro Michel responder essa pergunta e se o Pedro quiser falar também. Só dizer, eu vou fazer só uma introdução, um nariz de cera que é o seguinte, toda vez que você quer mexer em burocracia e eliminar órgãos, eliminar instâncias, há uma resistência, porque sempre vai vir alguém dizer, não, mas isso aí é muito importante, não, tem que manter vivo. Então, é um trabalho de convencimento, não só das pessoas que participam dessas reuniões, mas também você tem que exercer alguma pressão para perguntar, é realmente necessário? Não está duplicando esforços? Ainda é útil? Esse é um exercício, que aí requer muita diplomacia, às vezes, não só entre os países, porque você tem o processo interno dentro de cada país de você tentar chegar na reunião e propor quais são os que você acredita que devem ser extintos, extintos fundidos, como depois você tem que levar a sua lista e negociar com o outro, que de repente tem uma visão distinta da sua. Então, é um processo complexo. Eu queria fazer essa introdução, porque qualquer que seja o resultado, é um resultado, é uma negociação que demora, mas que é necessária. Aí, de repente, Michel, você, além de dar mais detalhes e o Pedro, vocês podiam também falar da questão da redução dos custos que a gente teve esse ano, o número de reuniões, etc. Vou passar para o Pedro. Você fez as perguntas certas. Esse processo de enxugamento começou na presidência argentina, e, efetivamente, o embaixador disse, a gente encontra uma resistência. Então, uma das conclusões é que esse deve ser um processo, um item permanente da nossa agenda. A gente não esgota esse trabalho em uma ou duas presidências. Então, uma das iniciativas que nós estamos querendo adotar na nossa presidência é exatamente estabelecer um processo estruturado ao longo dos próximos dois anos para avançar nesse processo de redução. E, de fato, se nós... Um processo que deixa muito na mão dos próprios foros decidirem sobre o seu destino, a gente quer... É muito difícil romper essa inércia. Então, a gente está estabelecendo uma mecânica um pouco mais automática para a redução dos foros. Isso não quer dizer que a gente não tenha conseguido. Há uma perspectiva de redução de foros. Alguns foros, por exemplo, grupos ad-hocs, são, às vezes, um grupo é criado para tratar de um tema, você esgota, acaba aquele tema, mas fica lá aquele foro pendurado. O delegado argentino comentava que, se nós colocarmos o organograma do Mercosul em uma folha A4, você tem que usar a fonte 3 para caber tudo dentro. Só para você ter uma ideia do tamanho do Mercosul, isso eu acho que é importante ter presente, só nessa nossa presidência nós fizemos 248 reuniões. Então, realmente, é uma estrutura muito grande, funciona, tem muitos foros, muitos foros funcionam, mas, mesmo assim, ainda tem um inchaço considerável. E um outro aspecto que a gente avançou nesse semestre, isso foi uma decisão já na presidência argentina, de procurar fazer maior uso das videoconferências. E a gente teve 73 reuniões, a gente fez por videoconferência, e isso implicou uma importante economia em diárias, passagens. Então, são questões residuais, às vezes, mas que vão apontando para essa direção, que é esse alinhamento que o embaixador disse entre o que a gente está fazendo no Mercosul e o nosso processo também de reforma, racionalização do Estado. Não sei se o Pedro quer agregar mais alguma coisa. Só agregar duas informações. Uma é um dado pontual, sobre a questão do uso de videoconferências. Durante a presidência argentina, nós adotamos uma norma, mexemos em algumas normas do Mercosul para incentivar o uso de videoconferências pelas instâncias do bloco, e isso implicou, já durante a nossa presidência, um aumento de mais de 100% do número de reuniões que se realizaram em modalidade de videoconferência. Isso contando as reuniões formais, porque você tem uma série de encontros, às vezes, informais, para fechar coisas. Então, quer dizer, a videoconferência se tornou um método de trabalho ágil e frequente no Mercosul. A economia com diárias e viagens para os Estados-partes, no nosso caso, um pouco menos significativa, porque as reuniões são aqui, mas dos demais Estados-partes foi bastante significativa nesse aspecto. E, sobre a questão da redução das instâncias, só para pegar um gancho do que o embaixador Pedro Miguel disse, existe essa dinâmica de convencimento, que é um processo que se dá ao longo do tempo, e um dos elementos importantes que a gente vai adotar nessa cúpula é estabelecer um procedimento de que os foros venham às reuniões decisórias, ao GMC, ao CMC, e justifiquem as suas estruturas internas. E falem, não, isso é realmente necessário por causa disso, disso, disso. Então, vai se estabelecer um diálogo entre as instâncias executivas do bloco e os chamados foros dependentes, reuniões de ministros, reuniões especializadas, que vão apresentar propostas e ter que justificar a necessidade de mantê-las ou não. Embaixador, ministro, só uma última pergunta que tem a ver com o Mercosul, talvez não tenha a ver com a cúpula, mas é que, enquanto a gente estava falando aqui, o ministro da Educação, Abrão Entraub, deu uma coletiva em que ele disse que o Brasil estava cortando as parcerias em educação com o Mercosul após 20 anos, dizendo que agora o Brasil, não sei exatamente que fórum ele está se referindo, que o Brasil faria isso em reuniões bilaterais e que essas reuniões não estavam dando resultado. Como se trata de Mercosul, eu imagino que passe por aqui de alguma forma. Eu queria saber se os senhores estavam cientes disso e, se sim, se pudessem nos explicar exatamente o que aconteceu. Eu tomei ciência dessa informação a caminho aqui desse briefing, então, evidentemente, eu não posso comentar porque eu não tenho mais elementos. Obrigado pela presença. Obrigado pela presença. Obrigado pela presença.